Eu não vou sair daqui sem ver Ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver Ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver Você sair não vou gostosa Ela entrou de biquíni branco Deixou a blusinha na areia Jogou um sorriso pra trás E deixou com a cabeça cheia Lá em casa tão chiando Onde é que o mané se meteu? Disse que voltava logo Será que o duro se perdeu? O almoço tá esfriando Sei que já perdi a hora Mas hoje eu não saio daqui Onde é que ela ir embora? Mas nem fudendo Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Ela encontrou de biquíni branco Deixou a blusinha na areia Jogou um sorriso pra trás E deixou com a cabeça cheia E saúna de biquíni branco Eu não vou sair daqui Sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui Sem ver ela sair da água Não saio não Sem ver ela sair da água Não saio, saio, saio Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Que dessa vez eu saio 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 Que dessa vez eu saio